A Associação Brasileira Hebraica de São Paulo, com o apoio da Federação Israelita do Estado de São Paulo, recebeu para um café da manhã o cônsul-geral dos Estados Unidos, Sr. Thomas Kelly. Confira. Em um ambiente descontraído e agradável, diversos líderes e presidentes de entidades judaicas vieram ao café da manhã para conhecer o trabalho e as ideias do cônsul-geral dos Estados Unidos, Thomas Kelly, que veio pela primeira vez à hebraica. Então a hebraica, como sempre, é palco e cenário de autoridades no mundo inteiro e a presença aqui do cônsul dos Estados Unidos, em geral, é mais uma amostra de nossa proximidade e nossa convicção de que temos que ir costurando e construindo as pontes realmente entre os diversos povos e as diversas nações. A hebraica e a Federação foram convidadas recentemente para um almoço na casa do cônsul, de boas-vindas. Então, em primeiro lugar, é uma retribuição a esse convite e fazer com que o cônsul se sinta em casa e que possa contar com a hebraica e possa contar com a comunidade judaica. O presidente da hebraica, Arthur Rottenberg, falou ser este um encontro informal e que a comunidade judaica e a hebraica sempre tiveram com as autoridades americanas um bom relacionamento e que os Estados Unidos é um dos maiores aliados de Israel. Eu tenho certeza que nós temos hoje no consulado americano um amigo da comunidade judaica e nós estamos extremamente felizes em poder fazer esse intercâmbio que sempre foi muito bom entre nós e a comunidade dos Estados Unidos e o consulado americano. O cônsul geral dos Estados Unidos, Thomas Kelly, agradeceu o convite da hebraica e da Federação pela oportunidade de poder, com este encontro, ter um vínculo maior com a comunidade judaica de São Paulo. Já Ilan Stumann, cônsul geral de Israel em São Paulo, falou que a segunda comunidade judaica está nos Estados Unidos e que os dois países lutam sempre por um mundo melhor. Eu vim aqui prestigiar também como cônsul e também como judeu que nasceu e cresceu nessa instituição. O cônsul americano representa a amizade mais forte de Israel. E acho que é o país que os judeus são mais estabelecidos. Para mim é uma grande honra estar aqui na hebraica recebendo o Tom, que também é um amigo pessoal já nesse pouco período que eu estou aqui. Um clube maravilhoso, que tem facilidades excelentes, não somente para os esportes, mas também para os estudos. Eu fico muito impressionado, por exemplo, pela biblioteca que tem um lugar maravilhoso para que os jovens e os não tão jovens podem estudar e aprender ainda mais. Obrigado. 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 Obrigado.